Gostaste do nosso vídeo? Muito gil. Está para gil, não está? Muito gil. Isto é nas últimas duas semanas, não é? Não, nas cenas da manhã já há. Quais cenas? Aquelas cenas da casa do banho já são. Na casa do banho foi naquela altura que acabou aquela grande discussão? Sim. Quando nós dois estávamos a brincar. Eu estou a pegar assim por aqui, isto. Pegaste-me assim aqui. Não. Cada tava com um top assim em preto. Não lembras? Ali na casa do banho, pegaste-me lá. Assim. E apareceu aquele dia que estávamos a limpar a casa do banho. Eu estava com a camisa louca num 19, 10 riscas. Não tinha mostrei nada. Eu não estava a limpar, não tinha acontecido nada. Não. Mas ali também não. Estavas tu com a minha vermelha, lembras-te? Sim. Então andámos ali à luta que eu deixei na casa do banho. A minha não tinha acontecido nada ainda. Muitas das cenas eu não tinha acontecido nada. Não. Depois se apareceu agora. Eu não estava aqui a dizer-te assim, não sei o que é. Se não és tu, eu já tinhas polido daqui em casa há muito tempo. Não tinha acontecido nada. Sim. Aqui estava-se. E cantavas-me aqui a dar um beijo. Eu estava na cama. Foi naquele dia das gravações que eu lembro. Estava com aquele topo curtinho. Com as leggings e tal. Quando eu ouvi aquela cena imitar a nossa história? Foi? Sim. Foi nesse dia. E olha, e foi aqui. Apanharam daquele lado. Vias perfeitamente. Que eu estava assim aqui deitada. Estavas aqui em cima e aqui apanho direitinho. Estava aqui. Não foi? Não me lembro. Fogo. Tu não viste o meu beijo. Foi daquele lado. Hã? Acho que foi daquele lado. Estava em cima de mim desse lado assim. Ele ia dar-me um beijo aqui e apanhar para aqui. Vai ser a nossa madrinha? Vocês querem? É uma lua de mer? É isso? Eu disse. Porquê é que me vais pagar, Agnes? E ela disse. Posso ir uma lua de mer? É. Já podes jantar ao lado. Não. Eu ganhei. Porque eu fiz a aposta. Aposta de mandar ela lá fora. Ah, pois é. Ah, vocês por isso se apressaram. Vou mudar agora. Depois para não pagar. Para não pagar. Olha. Se não tivesse acontecido aqui eu não me tinha casado indireto na casa de segredos. No Magal. Disse pode ter a certeza. Reunou-se todos na sala.